De novo, de novo, de novo Eu já pedi pra lua Pra fazer hora extra e não amanhecer Assim eu ganho tempo pra amar você E quando eu acabar eu te amo de novo O som já me falou Que pelo nosso amor ele até faz plantão Que vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo, de novo, de novo Mais um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria e adeus solidão Tô de bem com a vida E agora é só paz e amor Tô de bem com a vida